E aí mamão, tô com uma louca agonizada aí E aí mamão, vou tirar uma selfie aí mamão Como é que tá aí Tia? Tranquilo? Então tá bom, então E aí Paulo, vamo lá Paulo Isso que é barbaridade, agora sim, agora vai aí gurizada Olha só, a equipe não é mole aí, o pessoal não é fraco, olha só Para o pessoal Já tô cansado, nem cara só nega ter Você é galefabeira também, dentro sozinho Tira a mel pra modificar bonita Não vai ficar bonita